Estamos aqui no Largo José Afonso, trazemos-vos hoje mais uma proposta gastronómica. Hoje estamos aqui já com uma série de pessoas que decidiram vir provar a ostra de Setúbal. Temos como proposta até 9 de Outubro, que venham conhecer os nossos produtos locais. São todos de Setúbal, são produtores de Setúbal. Convidamos também alguém que sabe muito de vinhos, a Quinta de Catral, para acompanhar aqui as nossas refeições. Temos também apontamentos musicais. Esperemos que venham setubalenses e outras pessoas que nos queiram visitar e que passem aqui um bom bocado. Legenda Adriana Zanotto